e aí que represa boa gente pesca lá e pescar com o azul é claro né aí ó só meio que tá ali pescando mexer lá tem minha gente lá no fundo lá na frente represão aqui boa peguei tucunaré aqui já foi peguei piranha peguei traíra peguei tucunaré aqui até três quilos uma beleza tem muito junto muita tá boa aí a vara tá aí ó só de anzol né gente nada de pesca predatória nem rede nem tarrafa que é a pescaria artesanal mesmo nem molinete não tem a vália de molinete mas não tem molinete preservando a natureza do brasil aí ó xará tá ali a prisão na boa de pesca aí o pezão de arueira beleza aí tá de água tamanho dessa represa é lá no fundo ó boa né gente